Olá gente, boa tarde. Eu estou atendendo mais um pedido, me pediram para fazer amaciante, estão fazendo pedidos de muitos amaciantes, glicerinado. Aí eu ia comprar aquele sabão de glicerina que eu sempre compro, mas eu achei esse aqui tão perfumado, mas eu não vou fazer com um não, vou fazer com dois, tá bom? Eu vou ralar e colocar para derreter em dois litros de água, tá? Eu já vou trazer já derretido para vocês, tá bom? Para a gente não demorar muito o vídeo, eu vou já, já estou aqui ralando já e vou colocar aqui para a gente poder fazer o restante. Gente, como sempre eu falo que vou levar logo, mas eu gosto de mostrar, tá? Já ralei as duas barras e o sabão que eu falei do serinado, eu ia fazer com esse aqui, ó, o neutro, mas aí eu resolvi, para não ter que botar fragrância, fazer com febo, eu nunca fiz não, tá? Mas eu gosto de usar esse sabão aqui, então se você tiver desse aqui, você pode usar também, tá bom? Eu vou botar aqui agora logo, para antecipar, achando um pouquinho estranho, assim, aqui eu nunca fiz ele, o amaciante do serinado, vamos ver se vai dar certo, se for, se vocês virem o vídeo, porque deu certo, tá bom? Até lá! Bom, gente, já dissolveu, tá? Aqui tem dois litros, dois sabonetes, e aqui dentro desse balde, essa água amarela, que é minha de poço, tá? Aqui tem oito litros, então nós vamos formar dez litros. choquezinho térmico, vou só colocar aqui a canela aqui, ó, nós vamos precisar de um recipiente maior, aqui, ó, mas inicialmente, como nós vamos deixar descansar, nós vamos começar neste aqui mesmo, tá? Porque a quantidade é bem maior, mas eu já vou colocar os ingredientes agora, eu só vou deixar dois ingredientes para depois de descanso, tá certo? Então, aqui eu tô colocando 350 de vinagre de álcool, e vou mexendo... e vou mexendo... mudou a cor, vocês estão vendo... eu vou colocar também 400 ml de glicerina, essa glicerina aqui, eu estou colocando porque eu tenho glicerina, mas você pode fazer a sua glicerina, tá? não tem problema nenhum, pode fazer com 200 gramas de açúcar e botar 400 ml de água, não tem problema nenhum. Então, se quiser muita glicerina, põe 400 ml de açúcar, tá? Eu tô colocando desta aqui porque eu gosto... Acho que é porque já costume, gente, porque eu sou docinha, sou diabética, então eu já nem me apego muito ao açúcar, sabe? Nem me apego muito ao açúcar, porque senão... Já viu... E agora eu vou colocar aqui em 100 ml de amaciante, dessa vez eu não vou colocar concentrado não, tá? Eu comprei um de ação perfumada prolongada, eu não encontrei rosinha, então tá aqui ó, 500 ml de amaciante. Eu queria colocar o concentrado, mas estava... Porque aqui onde eu moro é roça, né gente, então... Acabou, a gente tem que estar esperando chegar... Tipo essas coisas assim... Então nós temos mais ingredientes para colocar, mas aqui vocês já estão vendo... O perfume já está maravilhoso, tá? Então aqui só aqui nós já temos mais de 10 litros, né gente? Quase... Quase... 11 litros, 11 litros é alguma coisa... Nós vamos aguardar... Ó, tá quente... Só não vamos esperar muito, 24 horas não... Ainda tá cedo... Ainda são 3 e 15 da tarde... Só vou esperar esfriar... E aí a gente vai ter que transportar para outro recipiente... E se eu tenho fragrância aí... Tenho... É... Então... Se eu achar adequado... Coloração... Eu não... Eu não pretendo não, gente... Pode até ficar meio esfrizinho... Mas aí eu vou ver... Porque eu tenho muita preocupação com... É... Manchar roupa... Entendeu? Apesar de usar... Corante... É... Alimentício... Com água... Isso... Aquilo... Mas mesmo assim eu fico preocupada... E também eu não gosto que... Tem alguns... Se a gente não comprar... Não tiver, né... Por exemplo... Ontem eu saí para comprar algumas coisas... E não tinha a marca que eu queria... Enquanto eu estou conversando, gente... Estou mexendo, tá? Porque tem que mexer para vocês saberem bem... E... Tem que encorpar bem aqui, ó... Tá? Tem que encorpar bem homogêneo... Para a gente poder deixar descansar... Com as coisas bem misturadas... Porque depois a gente... Vê que separou... Um monte de coisa... E não sabe por quê... Porque não misturou direito... Eu podia pegar a batedeira ali... Né... Mas aí ia subir mais espuma... Como a gente não quer isso... E aqui... Não está tão pesado assim... A gente vai batendo um papo, né... A gente quase não conversa... Quase não conversa... Todo dia... Quase não conversa... Né, Fatiana? A Ivonete... A Iracy... A minha amiga Silmara... A minha amiga Rose... A Dóris... Também... A Dóris também tem um canal... Ela é minha amiga também... Tem muita gente chegando agora... A gente fazendo uma amizade... Tem um canal, gente... O canal novo... Da Milena... Faça uma visita... Lá o canalzinho dela... Está começando agora... E vem com receitas... É... Significantes, tá? Passem... Deem uma olhadinha... Milena é o nome dela... É muito bonitinha... Deem uma passadinha lá... Também tem a companhia... Essa é... Saboaria e companhia... É um rapaz... Esqueci o nome dele agora... Mas eu vou falar o nomezinho dele aqui... No canal também... Para vocês... Fazerem uma visita lá... Então, gente... É o suficiente... Nós mexemos durante 5 minutos... Conversamos bastante... Eu só vou deixar descansar... Para a gente poder... Acrescentar... Os outros ingredientes... Tá? Então, aqui nós já vimos... Que já deu quase 12 litros... De... De amaciante... Tá bom? Beijão! Olá, gente... Estamos de volta... Com o nosso... Amaciante... Aqui... Tem um total... De 10 a 11 litros... Nós derretemos... Dois sabonetes... De glicerinados... Tem... Dois litros de água... Tinha mais 8 litros... De água fria... Aqui... Acrescentamos... 500 ml... De amaciante... 400 ml... De glicerina... Tá? 350 ml... De vinagre... Tá? Eu falei... Que talvez... Nós... É... Pudéssemos... Precisar... Né? De... Mais... De um outro... Vasilhame... Mas... Graças a Deus... Ele ficou concentrado... Como eu queria mesmo... Ó... Eu não bati... Tá, gente? Inclusive... Eu... Eu falei que ia... Fazer ontem... Não ia esperar 24 horas... Mas... Eu me senti mal... E... Passou até 24 horas... Porque ontem... Às 3 e meia... 3 e 15... Eu estava fazendo... Já são 10 para as 6... Agora... E... Ele está assim... Eu... Só quero colocar... Nele... Queria colocar nele... Né? Que eu falei... Que ele ficou dois... Dois ingredientes... Um... Eu vou entrar em contradição... Que eu... Falei que não queria cor... Mas... Resolvi colocar cor... E o outro... É o álcool... Para poder... Conservar... Porque aqui são... Né? Mas o álcool afina... E eu não quero afinar... Então eu vou colocar... Só mesmo... O corante... Roxo... Já está até... Tá? Esse aqui... É comestível... Não mancha... É como... O que eu coloquei... Na... Num amaciando... No outro amaciante... No sabão... Como... O... Sabonete que eu fiz... É roxo... Então... Nada mais roxo... Dá preferência... A cor dele... Eu só não vou colocar muito... Gente... Como eu já falei... Eu não gosto... De botar muito... Tem a preocupação... Né? Então... Mas ficou uma cor... Um violeta... Né? Não podemos nem falar... Que ficou um roxo... Mas ficou uma cor... Linda... E super concentrado... Tá? Gente... O perfume... Maravilhoso... Maravilhoso... Me surpreendi... Você que me pediu... Para fazer glicerinado... Ó... Fizemos... Tá? E deu... Um total de 11 litros... 11 litros... Deixei... 24 horas... Então... Não engrossou... Não... Não fez nada... Ele já está... Concentrado... Eu vou até pegar... Para você ver... Tá? Não... Não bati... Não toquei nada... Olha como ele ficou... Que maravilha... O que está faltando mesmo... É cor aqui... Né? Mas... A mamãe aqui... É medrosa... Não é... Eu não quero... É... Fazer algo... Que prejudique... Né? A minha intenção... Ser artesanal... Eu não estou fazendo algo profissional aqui... Então... Eu teria que... Usar aqui... Outro tipo de corante... Então... Para prejudicar... Ficou essa cor aqui... Né? A gente pode até colocar mais algumas gotinhas... Mas... Não muitas... Né, André? Não muitas... Então, gente... Eu estou me contradizendo aqui... Tá vendo? Falei que não queria colocar... Ontem eu falei... Não quero colocar... Amaciante... Decorante... Aí... Agora sim... Agora ficou uma coisinha linda... Amaciante concentrado... Deixa eu ver aqui... A... A... Fragrança dele... Toque de lavanda... Tá? Então esse vai ser... Um amaciante concentrado... Com toque de lavanda... Concentrado e glicerinado... Nós nem colocamos tanta coisa assim... Tá? Eu ia colocar o álcool... Não coloquei... Porque eu sei que se eu colocar o álcool aqui... Vai afinar... E eu quero ele concentrado... Tá bom? Então, gente... Fiquem com Deus... Tá? Um beijo bem grande... Desculpa... Porque eu disse que não ia colocar... E coloquei... Porém... Eu acho que foi bom ter colocado... Ó... Que coisa bonita, né? É... Não tem nada aqui... Babendo... Tem concentrado... Tá? A gente vai usar bastante ele... Eu gosto muito... Vai usar bastante... Tá bom? E eu deixo pra vocês... Um beijo bem grande... Tchau... Tchau... Vamos lá, gente... Eu gostei tanto da... Olha... Da cremosidade... Desse amaciante... Perfumou minha casa toda... Se a gente colocar dentro de um recipiente... E deixar na entrada da casa... Vai servir como... Olha... Como é que ele ficou... Eu queria que vocês vissem isso... Fiquei apaixonada... Eu como sempre, né? Fiz lambança... Derramei... Então deu 10 litros... E meio, né? Porque aqui... Eu fiz a lambança de derramar ali... Mas olha, gente... Muito, muito, muito bom... Gostei mesmo... Tá? Primeiro teste... Com... Sabonete glicerinado... E... Já me pediram... As pessoas estão... É... Pedindo bastante... Me pediram pra fazer... 100... Litros... De amaciante... Tá aí... Vou ver se consigo fazer com... Com glicerinado... Tá? Então, gente... Deu no total... Aqui passou um pouco, ó... Se eu fosse colocar... Porque até aqui, né? 5... Quase 11 litros... Porque eu derramei... Mas bota 10 litros e meio... Que tá bom... Tá muito bom... Obrigada, gente... Mais uma vez... Obrigada, tá? Beijão pra vocês... Vamos ver... Você vai ver... Se você vrais...